Muito bem, muito interessante isso aqui, estou mostrando um resultado final antes e depois, vou apresentar isso aqui de forma bem rápida, não precisa pular nem avançar que eu já vou começar o vídeo agora. Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é K, então bora lá. Isso aqui é o seguinte, suponhamos que você tenha esse cenário, você precise separar somente esse senhor aqui da sua foto e eliminar os demais elementos, limpar o máximo possível do cenário, para ter uma composição mais limpa com foco só nele. Existe uma ferramenta, um recurso aqui, eu tenho essas demais fotos, e nesse caso aqui ele vai funcionar o seguinte, quando você tem uma situação, vamos imaginar que você vai num monumento, vai no Cristo Redentor e está cheio de gente, e está complicado o ambiente ficar vazio, tá? Então você está ali no monumento histórico, quer uma foto mais precisa ali, onde tem somente você, e a multidão não colabora, tá? Então o que você pode fazer? Olha só que interessante. Aqui é uma função, ela vai te ajudar bastante na remoção, você vem aqui em File, Script, Statics. Clicando aqui, ele vai abrir esse menuzinho, você vai colocar Browse, e aqui eu tenho todas essas imagens aqui, aquelas imagens que eu mostrei, do mesmo ambiente. Se você conseguir um tripé, uma coisa assim, melhora mais, tá? Mas tem uma opção que estabiliza um pouco. Então você vai selecionar todas essas fotos, vai colocar OK, ele vai trazer todas para cá, e marca isso aqui, que ele vai fazer um alinhamento, caso você tiver mexido um pouquinho, tá? A câmera faz milagre? Não, mas vai ajudar. Vou dar OK aqui, você vai ver, ele vai passar por um processo, vai carregá-las aqui, e vai gerar a imagem aqui para você, tá? Aí, o que é que acontece? Olha só, ele criou um novo arquivo. Ele vai gerar alguns fantasmas, tá? Ó, alguns fantasmas, onde tem movimento da folha das árvores, olha lá, ele cria um... Aqui não tem, ó. Ele vai criar uma espécie aqui de anevoado, e aí o que você faz? Você pode pegar esse arquivo, CTRL A, CTRL C, vou voltar aqui, CTRL V, certo? Agora eu tenho essas duas. E aí a gente pode fazer uma certa limpeza, igual, por exemplo, agora você utiliza a parte manual, né? Então, por exemplo, esse fantasma aqui, ó, que ele acabou gerando, você apaga. Você pode criar uma máscara também para apagar, ó. Dá uma limpada nessas regiões. Ó, esse aqui eu vou dar uma limpada. Faz milagre? Não, mas ajuda, tá? Ajuda um pouco. Olha só, aqui na rua. E agora esse senhor aqui que eu queria para a minha foto, eu posso fazer uma seleção dele. Vou fazer uma seleção aqui com a Pentoo, coisa rápida, só ilustrativo. Ó, fiz a seleção, make selection, CTRL J, que é essa camada dele aqui de baixo, né? Jogo para o topo, e ele está aqui agora separado, recortado do fundo. E aqui, ó, tem alguns fantasmas ali atrás, né? Aí, como nessa foto original dele tinha menos, eu posso vir aqui apagar e deixar mais da original. E basicamente é nesse caminho, tá? Você consegue suavizar aí. Melhora um pouco o aspecto e pode te ajudar a fazer uma limpeza, tá? De pessoas aí no cenário. Eu peguei aqui um caso extremamente crítico e complexo. Uma rua movimentada, né? Muitas pessoas, trânsito, para mostrar justamente que pode gerar alguns fantasmas aí, alguns obstáculos na produção. Aqui, fica atento, que eu esqueci de deixar, ó, tem que ter a sombra dele, senão fica estranho. Fica atento a esses detalhes pequenos, tá? Então, isso aí pode te dar uma luz aí, para fazer uma restauração de um cenário. Então, espero que tenha sido útil essa dica. Depois você testa, me conta se funciona, me conta se não deu certo. Deixe suas considerações e observações aqui abaixo. Valeu demais, brigadão, sucesso! Tchau, tchau, tchau!